Hoje é 16 de abril. Eu sou Neyla Oliveira e espero que esteja tudo bem com você. Vamos à nossa mensagem de hoje? Tema, o Divino Ajudador. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. O poder do amor estava em todas as curas de Cristo. E apenas participando desse amor pela fé, podemos ser instrumentos para a sua obra. Se deixamos de nos conectar divinamente com Cristo, a corrente de energia vitalizante não pode fluir em abundantes torrentes de nós para o povo. Houve lugares em que o próprio Salvador não pôde realizar muitas obras poderosas, por causa da incredulidade. Da mesma maneira, a incredulidade hoje separa a igreja de seu Divino Ajudador. É fraco seu apego às realidades eternas. Por sua falta de fé, Deus fica decepcionado e é privado de sua glória. É fazendo a obra de Cristo que a igreja tem a promessa de sua presença. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Tomar o seu julgo é uma das primeiras condições para receber seu poder. A própria vida da igreja depende de sua fidelidade em cumprir a comissão do Senhor. Sem dúvida, negligenciar essa obra significa convidar a fraqueza e a decadência espirituais. Onde não há trabalho ativo em benefício de outros, o amor diminui e a fé acaba definhando. Cristo quer que seus ministros sejam educadores da igreja na obra do Evangelho. Devem ensinar o povo a buscar e salvar os perdidos. Mas será que essa é a obra que estão fazendo? Quantos estão lutando para reavivar a centelha de vida em uma igreja que está quase morrendo? Quantas igrejas são cuidadas como ovelhas enfermas pelos que deviam estar buscando a ovelha perdida? Enquanto isso, milhões e milhões estão perecendo sem Cristo. Em suas insondáveis profundezas, o amor divino se moveu em favor dos seres humanos. E os anjos se admiram de ver naqueles que são alvos de tão grande amor, uma gratidão meramente superficial. O céu fica indignado pela negligência manifestada para com os perdidos. Quer saber como Cristo considera isso? O que sentiria um pai ou uma mãe se soubessem que seu filho, estando perdido no frio e na neve, foi desprezado e deixado a perecer por aqueles que o poderiam ter salvado? Não ficariam profundamente ofendidos e indignados? Não acusariam esses assassinos com ira tão ardente como suas lágrimas e tão intensa como seu amor? Os sofrimentos de cada pessoa são sofrimentos de um filho de Deus. E os que não estendem a mão em socorro de seu semelhante, quase a perecer, provocam a justa ira divina. Essa é a ira do Cordeiro. Este texto foi extraído de O Desejado de Todas as Nações, páginas 662 e 663. Vamos refletir? Falta-lhe a presença de Jesus porque você tem negligenciado a sua obra? Que ao longo do dia nós possamos nos lembrar de que Deus tem uma tarefa para cada um de nós. E nós somos participantes dessa obra. E nós somos participantes dessa obra.